Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos na prainha de Lomanto Aqui com essa rapaziada Essa rapaziada Trabalha na prefeitura Fazendo serviço da prefeitura A maioria É motorista dessas caçambas Vem trazer material cascalho Para fazer Um ajeitamento aqui De fazer Aqui um lugar de estacionamento Para estacionar os carros Para evitar Lama Aí vai colocar cascalho E conforme No futuro Ajeitar para fazer um estacionamento profissional Para todos os turistas visitantes Quando trazerem seus carros com sua família Vim visitar aqui E aí vai estar uma coisa excelente E aí vocês vão ver a coisa excelente Eu aqui Vou colocar Outra parte De filmagem Para mostrar Eles sentados aqui Que vão Agora almoçar Agora meio dia Eles vão almoçar Todos vão almoçar Eles estão aí Só não pode Só não pode É beber É bebida alcoólica Mas vão comer Seus tiram a gosto Vão almoçar Vai estar entre parceiro Mais parceiro Todos aqui Aqui Vamos estar ao lado Desse churrasco Excelente Olha aqui Olha Olha aí Olha para você ver Olha o feijãozinho Olha aqui Frango Olha Olha Frango Olha Está vendo Tudo aqui E graças a Deus Vai estar uma coisa Excelente Esses rapazes Olha eles aí Todos Como é o nome de você? Meu nome é Zaneto Zaneto? É O que você é daqui Zaneto? Sou daqui Natural GQ Nascido e criado aqui Você é motorista? Sou motorista Sou carreteiro E eu trabalho para o meu pai Na caixa de margem E agiu De cima da minha placa Cadê seu pai? Meu pai que está na rua Está trabalhando Está no esquidório Está Zaneto morador? GQ Nato E você meu amigo? Vocês aqui Beleza Como é seu nome meu filho? Meu nome é Zomi Zomi? Isso Morador aonde Zomi? GQ É GQ É no sol Exatamente Mais de 40 anos Você é motorista? Motorista De uma diversificação Masculante Exatamente E Está ajeitando aqui O cascalho Para aqui Está tudo bonito Para o pessoal Distrutar aí Estacionamento Espaço Para o pessoal Para os carros Fica legal Para os turistas Chegarem melhor Exatamente Mais espaço Que Deus abençoe Essa foi a palavra De Como é seu nome? Zomi Zomi? Isso Para o canal do Youtube VN Notícia Olha aqui Olha Para meu canal do Youtube VN Notícia Eu quero conversar com esse rapaz Aqui Beto 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 Sampaio Você é motorista Carreter Não Trabalho na prefeitura Trabalho na prefeitura Mas não dirige Não dirige aqui Essa casa Então você aqui É como Mestre de idioma Olha lá Olha aqui Arrumando aqui Arrumando o prefeito Aqui Para a gente Deixar tudo bonitinho Aqui Para o pessoal Desfrutar disso aqui Para desfrutar disso aqui É claro Essa foi a palavra De Neto, né? Beto Sampaio Beto Sampaio Morador Jiqueira No bairro Jiqueira Ziljiqueira Moro lá No Campo da América Morador No Campo da América Beto Beto, né? Beto Sampaio Beto Sampaio Oswaldo Soares de Souza Com Beto Sampaio E todos Que estão aqui Para o VN Notícias Eu aqui Vou colocar Meu fone de ouvido Para vocês Para fazer A filmagem melhor E para estar Nessa área turística Que agora Essa aqui Virou um ponto turístico Foi inaugurado Domingo Pelo prefeito Zé Cocá E pelas suas diretivas E o ministro Das infraestruturas Da prefeitura Municipal Da cidade De Jiquié Cidade do Sudoeste Do estado Da Bahia Aqui eu estou Inaugurando Meu pau de céu Que eu fabriquei Para fazer Esta filmagem Aqui eu vou Mostrar aqui As vistas Panorâmicas Da Da parte Da barragem da pedra Aquele lado Que vocês estão vendo É a barragem da pedra O Morro São José Morro São José A vista panorâmica Da barragem da pedra Olha para aí As caçambas Estão aqui Colocando cascalho O restaurante É aquele ali Restaurante Barragem da pedra Olha aqui A vista panorâmica A vista panorâmica Do lago Aqui Esse lago É o mesmo Rio das Contas É o mesmo Rio das Contas Organizado Pela Achefe Companhia Hidroelétrica São Francisco É da Achefe Achefe É que comanda Aqui Esse lago Essa vista Panorâmica Para vocês Observar Que estamos Mais Uma Barragem da pedra E mais uma Prainha de Lomanto Para todos Os turistas Visitantes Chegarem Com sua família Estacionarem Seus carros E fazerem Seus lazeres Debaixo Desse pé De árvore Também Está As pessoas Que descansam Quando chegam Com suas caçambas Chega Vem com as caçambas Essas caçambas Que vocês estão vendo Aí É toda da prefeitura É vasculhante Caçamba Vasculhante Da prefeitura Esse pé de árvore Que vocês estão vendo Aqui É o mesmo pé de árvore Que eles ficam Aí Vai descansar Porque eles vão almoçar Agora é meio dia Vão almoçar Vão almoçar Comer seu churrasco E dar Sua boa tarde E que a tarde assim Vai ser boa Para esses Trabalhador Guerreiro Honesto Que quer trabalhar E está trabalhando Para servir E fazer o serviço Da prefeitura Municipal Administrada Pelo prefeito Zé Cocá E pelas suas diretivas E o ministro Das infraestruturas Também Vai estar aqui também Essas plantas Que vocês estão vendo Aqui Em cima desse carro De mão Em cima desse carro De mão aqui É para Plantar Para nascer Algumas coisas aí E aí Não sei Não sei que planta É essa Mas Eles que sabem Dizer Que planta é essa Porque nem toda planta A pessoa conhece Mas tem planta Que muitas pessoas conhecem E outras não conhecem Agora mesmo Eles estão botando feijão Cada um Vão comer Seus tratos de comida Agora é meio dia Olha aí a comida Que é essa aí Porque você sabe Que comida ruim Aquela que não tem Mas tendo para comer Tendo saúde E tendo fé em Deus E pé na tauba Dá tudo certo Porque não cai uma folha Do árvore Se não for a permissão Do nosso Deus Com a permissão Do nosso Deus Dá tudo certo E eu tenho certeza Que isso vai dar certo E esses rapazes Vão almoçar Agora meio dia Todos vão almoçar E graças a Deus Seja a sua vontade E que tal o almoço aí Chique bacana Vem aqui Conversa aqui comigo E aí ó Para vocês verem O almoço Esse rapaz agora Já está se vindo Já está almoçando né Que tal gostoso o almoço Olha lá O que você fez lá A culinária lá Neto Aitana Ruda Olha o Neto aí Almoçando E aí Neto Foi de bola Feijãozinho Filhãozinho É Foi de bola Que Deus abençoe Amém Seu nome é Neto Zé Neto é Bora comer também Bora comer Que Deus abençoe Amém Eles agora Convidou eu também Para almoçar No meio também deles aí Vamos almoçar Oswaldo Soares de Souza Aqui Na prainha de Lomanto Com essa rapaziada E todo Para o VN Notícia Ative o sino E escreva no meu canal Tudo ok E agora vamos filmar Os 360 graus 360 graus 360 graus De fora a fora Filmagem de 360 graus Virando a câmera As quatro As quatro laterais Dessas paisagens Tão bonita Tão pintoresca Para o canal do Youtube Ative o sino E escreva no meu canal Oswaldo Soares de Souza Da Barragem da Pedra E da Prainha de Lomanto Que a Barragem da Pedra É pegada com a Prainha de Lomanto Organizada pela chefe Companhia Ida Elétrica São Francisco Inaugurada A Prainha de Lomanto Pelo prefeito Zé Cocá E todas as suas diretivas Oswaldo Soares de Souza Para o VN Notícia Ative o sino E escreva no meu canal Tudo ok